Olá, Porto Velho, querida e amada, capital simpatia, olá a você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Sou Benito, esse é o conteúdo da Amazônia, e nós estamos juntos com você aqui mais um dia, graças a Deus, né, gente? Porque, pô, sobreviver o Covid, o Brasil vai se transformar num país de fortes, porque o Brasil só está perdendo para os Estados Unidos, em número de casos. Então nós vamos chegar lá, nós vamos superar tudo isso, com certeza. A gente é brasileiro, a gente resiste a tudo. Não é que a gente não desiste nunca, a gente resiste a tudo. Até que, até, ah, alguns morrem, né, fazer o quê? Que Deus abençoe e guarde as famílias. Nem todo mundo tem a mesma sorte, mas, poxa, do jeito que a gente foi abandonado à sorte, fazer o quê? Bom, muito obrigado pela tua audiência. Espero que Deus, o grande que está através, já chegue sobre todos nós, trazendo suas bênçãos, principalmente a bênção da saúde, né, que todo mundo está precisando tanto, a da prosperidade, aquele barriga vazia também, o que adoece. Então, muito obrigado por tudo que você fez para se manter vivo, né, e me assistindo. Eu te agradeço pela tua resistência pessoal, por tudo que está me assistindo. Minha capital simpatia é Porto Velho. Nós sempre fazemos programas um pouco diferenciados aqui. Aí, eu chamo de capital simpatia, mas o que eu acho que chama de princesa do norte, Porto Velho. Que uma princesa tem, pelo menos, o que tem de bom nessa cidade é a simpatia do povo. Por isso que eu chamo de capital simpatia. Porque a gente não tem mais nada também, não tem dinheiro, infraestrutura, belezas naturais a gente tem fora da cidade, porque na cidade não tem nem árvore plantada. Então, a gente é uma cidadezinha assim, né, que passa algumas dificuldades. E os gestores nem sempre nos completam, nos satisfazem. Então, eu estou quase chamando de princesa do norte, que princesa é princesa, né. Pode ser que fique mais bonita, né. Pelo menos não perde a realeza, pode perder o dinheiro, mas não perde a realeza, o título, pelo menos. Eu estou quase chamando de princesa do norte, Porto Velho. Mudar depois de 20 anos, chamando de capital simpatia, de capital princesa do norte. Acho que eu vou mudar logo, logo para esse nome. Bem, o conteúdo do Amazônia é um programa, aqui não é um programa igual aos outros, tem 12 anos no ar, em canal aberto, em dois canais, um aqui na capital, e Candês, outro para todo o estado pela rede de TV. Nós temos a figura dos comentaristas, já passou tanta gente boa nesse programa. Algumas tranqueiras também. Mas 90% da gente boa. E atualmente conta com a Thaís, como comentarista, o professor, o Pianto não consegue, que é âncora, que nem eu, não consegue estar na residência, não consegue apresentar o programa. E nós estamos buscando gente para compor. Aqui, a gente já encontrou, na verdade. Que é um tipo de coisa que a gente não... A gente tem que conhecer a pessoa, gostar da pessoa e ver a possibilidade. Mesmo que a pessoa mesmo não enxergue, a gente tem que enxergar por ela mesmo. Os nossos comentaristas. E que tem alguma disponibilidade para gravar os nossos programas. Hoje vocês vão conhecer um pouco mais o trabalho de uma possível nova comentarista do programa, a partir da sexta da próxima semana, na rede de TV para todo o Estado, do domingo, na TV Gazeta. É que você é Camila Lima. É isso, né? Porque ela te chama de Câmia, Thaís. Mas antes de você se apresentar, seja bem-vinda. Obrigada. Você nem imagina o que eu vou te perguntar, porque eu cheguei, te joguei aí, eu digo, você vai passar pelo teste do vídeo. O teste do vídeo é cruel. Vou fazer outro tipo de teste, mas aqui é o do vídeo. A Thaís, que é a tua madrinha. Eu prefiro ter mais mulheres do que homens aqui, mas já tenho eu e o professor, a cota dos homens já está garantida. Falta a cota das mulheres, né? Thaís, apresente a Camila. Camila. Para a população aí. Bom, gente, jornalista Camila Lima, alguns de vocês conhecem pelas redes sociais. Mas ela tem um trabalho muito bacana, um trabalho que eu não gosto de fazer dentro do jornalismo, que é fazer redação de várias matérias e, às vezes, matérias indigestas, né? Aquelas que a gente engole a seco para fazer. Esse é o tipo de jornalismo que requer muita dedicação, requer um estudo para que você faça e transmita para aquelas pessoas que vão ler, entenda realmente o que você quer dizer com aquele texto. e a Camila faz isso de uma maneira muito bacana, de uma forma brilhante. Eu admiro muito o trabalho dela. E nessas novas perspectivas, nesses trabalhos que a gente vem fazendo ao longo desse período, desses últimos anos aqui, desde quando eu comecei a trabalhar com o Paulo, é inovação, né? E como ele mesmo disse, tivemos aqui pessoas brilhantes, mulheres brilhantes, que fizeram parte dessa bancada. e a ideia é essa, é construir sempre uma visão diferente, uma opinião diferente, um olhar cuidadoso, um olhar feminino, um olhar de construção. Eu, como mulher, sempre vou ter um olhar carinhoso nessa questão de mulheres colocarem, darem a sua cara a tapa, fazer o diferente, ser arrojada naquilo que gosta de fazer. E eu, a Camila, eu acompanho o trabalho dela, eu acho que ela tem esse perfil, um perfil diferente, um perfil realmente de construção. Então, eu fico muito grata que ela venha a contribuir com a gente aqui no nosso programa. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram, e se inscreva no canal do YouTube. Perfeito. Eu vou deixar você falar depois da vinheta, tá bom? Ok. Por favor, Deus, nossa vinheta. Vamos lá. Camila. Aqui somos, hoje, a atual composição da mesa, porque a gente já tem, a gente tem para todo gosto aqui, tem conservador, tem progressista, tem progressista na parte econômica e conservador na parte dos costumes, tem progressista, tem progressista, conservador na parte econômica e liberal na parte dos costumes, tem para todo gosto aqui. Mas eu gostaria que você, rapidamente, me fala de ti, senhora. Me fala um pouco da tua trajetória. Eu vi uma foto tua, na rede social tua, tu novinha fazendo um curso, acho que da rede Amazônia. Não. Não, foi de qual? Foi na Uni, foi na Universidade Federal. O jornalismo começou comigo na Uni. Em 2005, eu passei para o curso de Letras Vernáculas da Universidade Federal e lá eu conheci o Analto da Silva, o Triste, antigo redator do Estadão, que eu chamo carinhosamente de pai, que foi ele que me ensinou tudo o que eu conheço de jornalismo impresso e que foi de onde eu comecei. num projeto dentro da Universidade Federal com o apoio da Nair Gugel, professora muito conhecida aqui, em Porto Velho. E eu comecei com o impresso. Aprendi a tirar fotos, editar o layout do jornal para ele ir para a impressão. Eu comecei como estagiária. De lá, eu fui para a assessoria de comunicação da Universidade Federal de Rondônia. Eu fui estagiária de lá, na gestão do Januário. E fui para o Diário da Amazônia. Foi o meu primeiro emprego como jornalista. Eu era redatora do projeto Diário na escola, que eu ia em todas as escolas e pegava conteúdos positivos. Eu falava dos projetos, professores que inovavam a educação, alunos que queriam fazer diferença dentro do ambiente escolar público, que a gente sabe que não é fácil, não é um local muito legal. Às vezes, você vê uma deficiência muito grande em espaços das escolas públicas, falta de material, falta de professor, já existiu muito isso. E tem aquela questão mesmo do próprio aluno ter um pouco de dificuldade de aprendizado diferente da rede particular. Então, a intenção do projeto era falar bem da escola pública, as pessoas valorizarem o projeto que existe nas escolas públicas. e dali eu comecei, fui para a site, trabalhei com produção de pauta na TV, produção de programa. E aí eu não parei mais, né? O jornalismo começou comigo em 2005, né? Eu fiz o curso da Uni. E aquela foto em particular foi no cerimonial do centenário do Sartre, que eu fui chamada para ser cerimonialista. Na primeira semana que eu estava na Uni, com a ajuda do pessoal da universidade, de, ah, você quer ser jornalista, você quer ser jornalista? Ah, então vamos começar por aqui, vamos ser cerimonialistas do nosso projeto. E foi assim que começou. Quer fazer um comentário? É, eu acho que o trabalho que a Camila... o caminho, né, que ela trilhou é um caminho muito bacana e, assim, acho que até de muito mais responsabilidade do que estar no meu lugar como comentarista, né? Porque aqui você, o comentarista, ele opina, ele traz a sua experiência de vida com a questão que... sobre um assunto que está acontecendo, mas escrever é um desafio grande. Então, é uma coisa muito bacana. Acho que... E a UNIR, né? A gente tem falado isso em vários programas. A Universidade Federal de Rondônia tem um trabalho importantíssimo, né? Na formação e na construção em vários espaços. E a gente sempre fala aqui sobre educação, da importância da educação e o quanto a universidade ainda pode contribuir com a evolução, com a construção de muitas coisas aqui. A gente precisa aprender a valorizar aquelas pessoas que passam horas debruçadas em cima de livros e estudos e pesquisa naquele espaço tão pequeno que é a nossa Universidade Federal de Rondônia. Camila, sua capacidade, eu atesto. Tenho acompanhado os poucos que você trabalham, a sua filha estudou... Chega aqui, minha filha. Pode fazer a volta aqui. Fica. Faz a volta aqui por trás da tua mãe. Abre a câmera, grande. Vou mostrar essa menina, essa aqui é a filha dela. Ela estudou com a minha filha. No meio do tio aqui para ficar mais bonita. Estudou com a minha filha lá na... Antônio Ferreira. Antônio Ferreira, onde eu conheci a mãe dela. Ela era desse tamanhozinho. Então, a estreia da tua mãe é a tua também, tá bom? Só para tu não esquecer. Agora pode voltar para teu lugarzinho lá. Então, é assim que funciona. Os meus aparecerem, os meus faziam com cada uma aqui também. Quando eu chegava da escola, eu ainda mais estava no Antônio Ferreira. Mas, assim, você se considera um jornalista... Como assim? Conservadora, progressista? Eu quero ouvir a sua opinião sobre o contexto Brasil, Estado e município. Olha, em relação à minha visão política, e eu sou muito centro. Não posso deixar de negar que eu tenho... Eu também atualmente sou centro até cansar. Porque nós não podemos simplesmente chegar e falar assim a esquerda é que vai fazer alguma coisa, a direita é que vai fazer alguma coisa, a esse, entendeu? Nós, na verdade, os partidos políticos, eles se misturam muito entre si. A direita, partidos da direita, com a postura da esquerda, que nós já vimos, o MDB com o PT, fazer aliança para poder ganhar eleições. Então, a gente, como jornalista, a gente tem que ter essa maturidade de não achar que o partido é uma salvação ou um político é uma salvação. A política brasileira ainda está se construindo. Ela é muito nova, a democracia brasileira. E a gente tem que perceber que os viés da nossa democracia estão se mudando. Quem é que imaginava que o presidente da República seria o Jair Bolsonaro? Ele ganhou através das redes sociais, a popularidade das redes sociais. Quem que imaginou que o nosso atual governador ia estar eleito? Tendo que a maioria do favoritismo estava na mão de outros nomes já há muito tempo na política do Estado. Então, assim, a democracia... O próprio prefeito também. O próprio prefeito. Uma frase fez ele ganhar. Então, assim, a democracia brasileira está se moldando e o jornalista tem que ter essa visão. Ele não pode simplesmente chegar e levantar uma bandeira. Ele tem que ter a maturidade de entender que a democracia está se transformando. O eleitor está começando a tomar uma maturidade sobre o seu voto, uma consciência. Nós temos campanhas, o TSE, campanhas, o TRE, que estão fazendo com que, aos poucos, a população tome consciência do que é um voto. Porque o voto já foi e o voto... Ah, você tem que votar no meu patrão e você vai votar a família toda. Já foi assim um dia. E hoje as pessoas estão começando a escolher quem pode transformar e mudar. E a gente percebe que nem sempre quem tem a máquina pública se reelege. A gente tem um exemplo disso na nossa política, no Executivo Municipal. e a gente percebe as mudanças. Como o eleitor um dia vota, ele também pode mudar a opinião dele e não votar mais. E eu acho que o jornalista está ali para poder mostrar de fato as transformações da sociedade. E a questão política é uma delas e uma das mais importantes, por sinal. Tá. Eu vou te fazer mais um... Alguns comentários. Você já trabalhou no SBT, na Record, trabalhou em mais aonde? Em televisão, nascem duas emissoras. Tá. E aí você trabalhou no Jair da Amazônia. Hoje você está no site... O Rondoniense. O Rondoniense. É. E... Você deu consultoria para um monte de gente. Mas... Então, aí mostra um pouco do teu quilate multifacetado na área do jornalismo. Deixa eu te fazer um comentário. Como é que você vê essa próxima eleição em Rondônia é que é uma eleição diferenciada, porque está já em data diferente do que há nos outros anos. Não pode coligação. E... As redes sociais é uma coisa incrível, né? Porque, assim, você tem a verdade e a pós-verdade, que é a verdade digitada. E aí, na rede social, prevalece a pós-verdade, inacreditável. E a rapidez da imprensa ela perde para essa instantaneidade da rede social. Então, até que se prove que focinho de porco não é tomada, o bicho já tomou choque até cansar. É. Então, como é que você vê o papel da imprensa na circulação do pleito? Olha, vai ter que ser mais imediativo, né? Na verdade, hoje, os sites, eles estão se transformando, né? Eu acho que todo o trabalho da imprensa tem se transformado nos últimos anos. Está muito mais voltado para a questão midiática, para a questão virtual. Tudo está ficando muito mais online, porque as pessoas, elas não esperam mais. Elas não... Ah, peraí, que vai sair num tal site ou num tal jornal para eu ver essa credibilidade. Não. Quem lançou primeiro tem a notícia e ela vai ser compartilhada e ela vai ser republicada e os sites têm essa disputa, principalmente nas redes sociais. Você colocou a matéria, joga no Face, colocou a matéria, joga no Twitter para ter acesso e é assim que funciona. A televisão, hoje, está fazendo transmissão ao vivo nas redes sociais. Rádio, também, a gente vê algumas rádios fazendo isso. Então, tudo está voltado na questão virtual hoje, tudo está voltado para as redes sociais. E as eleições, eu acredito que vai ser muito, muito, em questão voltada para as redes sociais. Vai ser debatido muito, como foi em 2018. Só que com uma diferença. Vai abrir espaço para quem não tinha. Porque as coligações estão diferentes. As regras da política estão abrindo espaço para quem não tinha. Um partido pequeno, por exemplo, que tem pessoas candidatas a vereador que vai poder entrar. Porque mudou a forma da coligação dos partidos. E a imprensa, ela tem um papel fundamental porque ela vai passar isso. Ela vai passar essas mudanças. E ela vai abrir a possibilidade de debate. Hoje, o jornalista, ele encontra uma... Não digo nem uma barreira ou uma dificuldade, mas ele encontra parceiros. a gente tem que usar isso a nosso favor. Que são as pessoas das redes sociais que comentam, que acreditam na verdade, uma opinião e ela dissemina. E eu acredito que o jornalista, ele pode usar isso a seu favor. Ele deve usar o seu favor. Até porque é uma forma de comunicação. E nós somos comunicadores. Então, a gente tem que pegar aquilo que está nas redes sociais. Ah, fulano pegou e fez uma live de um posto de saúde que está lotado sem médico. O jornalista tem que ir lá, pegar essa informação e passar para a frente a informação da pessoa, do município revoltado. Entendeu? Ver por que o município tem... No município, por que a falta desse médico naquele dia? Ele pode ter adoecido. Não é só chegar, está faltando médico. Não, tem que ver por quê. Tem que esclarecer e dar resposta para aquela pessoa que estava revoltada. Então, a função do jornalista hoje é essa. Ele está entre as pessoas que hoje aprenderam a falar nas redes sociais e dizer o que está acontecendo que antes era nossa função exclusivamente. E aí tem que trabalhar em conjunto. Thais? Esse jornalismo em tempo real, ele é bom, por um lado, quando ele é informativo. mas quando ele tem um viés de denúncia, nem sempre ele traz uma resposta que a gente precisa. E aí a população cai num erro de, na verdade, repassar, de publicar, de dar por uma coisa que ela não é verdadeira. e aí, nesse caso, o jornalista precisa estar realmente comprometido com o trabalho dele, que é ser o mais fiel possível com relação àquela notícia que ele está passando para a população. e, assim, nesse sentido, eu vejo que você sempre procurou buscar essa fonte. Eu vou escrever, mas o que eu vou colocar? Realmente, eu vou buscar a informação? Então, realmente, é isso que aconteceu? Isso é a realidade? e, muitas vezes, não é da forma como a gente imagina que seja. Por exemplo, hoje e agora, nessa crise da COVID, a gente já sabe que todos os pacientes que passaram pela COVID ficam com sequelas. De diversas formas, algumas já bem pontuadas, algumas delas, a gente vê as pessoas reclamando que é a questão do risco cardiovascular, mancha no pulmão, que é conhecido dessa forma, que é a perda da produção de oxigênio para os pulmões. Então, tem essa mancha no pulmão, tem a questão dos rins, muita gente fica com problema de rim. e aí a gente coloca assim, e depois? Como que a gente vai cuidar na questão da saúde? Como que a gente vai cuidar dessas pessoas? E aí eu já vejo às vezes algumas falas que são complicadas nesse sentido. Os jornalistas fazem achômetros, não pegam nenhuma fonte. Alguns colegas bagunçam a coisa. E aí nos deixam em maus lençóis, né? É, não, porque eu acredito que o que falta às vezes é o tempo. E hoje a gente anda correndo tanto para poder, quem vai publicar primeiro, quem vai colocar a notícia, vou colocar aqui depois se o prefeito quiser se posicionar, o espaço está aberto. E às vezes é importante você colocar os dois lados, né? Porque foi assim que é o princípio do jornalismo, não é verdade? A tira e depois pergunta. É, não, é, a gente... Pergunta e a tira. É, tem que fazer alguma coisa. Mas assim, nós jornalistas sabemos, porque nós estamos todos os dias com as notícias, todos os dias com as situações, o executivo municipal e o Estado está até mais estruturado, mas o municipal ele vem passando por décadas e não é uma gestão, são várias gestões de problemas na deficiência, principalmente nessa rede pública. E aí é muito fácil, você chegar a uma gestão e colocar todos os problemas em cima dela. Nós passamos por um Estado de Calamidade Pública em 2014 com a cheia do Madeira e nós temos que agradecer que nós não tivemos piores problemas, porque o Estado de Calamidade Pública não é fácil para o município. Questão de recursos, questão de gastos, questão de... você tem uma estrutura X e de repente vem um Estado de Calamidade, ela acaba com aquela estrutura. E aí nós estamos passando por outra e é mundial. E ela não está sendo fácil, nós não temos vacina, nós não temos perspectiva de volta dos nossos filhos para a escola, nós não sabemos se nós vamos pegar indo no supermercado um coronavírus. Então, assim, nós temos que entender também as deficiências do poder público. É culpa nossa? Também. Porque nós votamos nos nossos representantes. E isso é um problema que vem se alastrando há décadas. Então, isso é a questão de conscientizar a população de saber como votar e também conscientizar como é que é a estrutura do poder público. Vamos chamar o intervalo começando, o próximo bloco a gente conclui, tá bom? O jogo rápido é no lá. Outro carro. Não fique lagado. Acelera essa internet aí. Prepare-se para ser o rei do Headshot com a Brasil Digital. Headshot. Velocidade de até 300 mega. Anos a partir de 99,90. Brasil Digital. Você conectado. Depilação e estética mãos de fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de setembro, 6158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde. Atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso. O maior centro oftalmológico da região. Há mais de três décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes, diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Hospital de Olhos Veloso. Hospital de Olhos Veloso. Hospital de Olhos Veloso. Bom, vamos lá. Cheguei ao bloco de encerramento. Agora eu vou chamar a Yasmin de novo aqui. Vem cá, Yasmin. Faz a volta ali por trás. Fica aqui lá que agora eu vou ouvir tua voz aqui. Vem cá. Só tem dois minutos. Hoje é estreia da tua mãe aqui no programa. Mas aí, esteve um comentarista só na semana. O que você acha? Como você acha da sua mãe na televisão? Ah, eu achei muito legal. Minha mãe não gosta muito de aparecer na TV. Eu achei muito legal aparecer na TV. Agora, a gente fala uma coisa. Estão perto do microfone. Os meus filhos adoravam de me ver na televisão no começo. Depois, enjoado, agora nem pagando eles querem me ver. Mas você vai com a minha cabeça, entendeu? Não sei. Eu não sou acostumada ainda para ver a minha mãe na televisão. Ainda não está acostumada, mas vai acostumada. Ela que me aproximou, eu parei a minha TV. Não, eu não estou acostumada. A nada me diga, não é ela. Tá isso, concluindo. Eu acho que a Camila tem um grande caminho, uma trajetória brilhante. Eu comento isso porque como eu vim de São Paulo, eu comento algumas coisas com o Paulo, nem sou experta em jornalista, não me considero uma jornalista de ponta, longe de mim. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, mas eu vejo que muitas coisas que ele traz em programas muito antigos dele dentro da televisão são coisas que eu vejo muitas pessoas copiando, então são coisas que realmente são ideias positivas. vejo jornalistas antigas que trabalharam também com ele em algum momento no passado que se despontaram, que representam hoje o Porto Velho de uma maneira muito bonita. Eu acho que é o caminho da Camila também. Camila, você tem 30 segundos para resumir tudo que você quiser dizer. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, o espaço e eu espero poder contribuir com conteúdos e debates interessantes para o estado de Rondônia. Estamos juntos, Guria. Estamos juntos. Semana que vem você está aí. Fica tranquilo. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto do universo continue se convidando a todos com sua luz, sua vida, seu amor e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho